Olá galera, tudo bem? Então aqui mais um dia que está chegando os novos totens aí, novidades aí, pessoal do Clubinho aí, quero agradecer o pessoal do Clubinho, porque ontem nós tivemos uma reunião muito boa no Clubinho, já decidimos algumas coisas, e está chegando muita coisa boa aí para vocês. Primeiramente quero mostrar aqui para vocês, esse novo totem que chegou aqui para nós, da Renek, da Renek, agora é o modelo Renek, tá? Renek, que é cerveja, ele é um totem feito para baladas, restaurantes, é um totem feito para restaurantes, para balada, e também esse totem vai ter uma coisa muito legal, que são os QR Code para a pessoa, vai passar promoções, tá? Dentro da tela, vai passar promoções, olha aqui, a Renek aqui, tá? Vai passar promoções, o cliente fechou um acordo com a Renek lá, alguma coisa com a distribuidora lá, vai passar promoções, e dentro das promoções o cliente vai poder escanear o QR Code, e pelo QR Code o cliente vai poder também comprar. A novidade do dia, a novidade do dia acabou de chegar para nós aqui, totem, lembra que eu falei o totem do Barbershop? Então agora aqui nós vamos ter este totem, olha a beleza deste totem aqui, para o pessoal Barbershop aqui, inclusive já está encomendado, já encomendadíssimo aí para exportação, tá? Para exportação, mas você que está no Brasil, você pode também adquirir com a gente aqui. Então agora a gente tem aqui o Barbershop, temos aqui o Renek, o Renek, depois eu vou passar melhores informações pessoal do clubinho, e temos aqui também mais um totem aqui, que é o totem da cafeteria. Então a gente tem várias novidades aí, você que quer adquirir algum totem, é só entrar na nossa página, www.fabricaniminus.com.br, clicar lá no totem, e você pode pedir informações aqui para nós, para nós, pelo WhatsApp, tá? Muita gente aí interessada nesse projeto aqui, nesse projeto todinho aqui, nesse projeto, e aliás, depois nós vamos fazer uma conta, tá? Para você saber quanto realmente, quanto realmente gasta para fazer esse totem aqui, tanto com a parte do Renek aqui, essa parte da Renek, acende, deixa eu dar uma cena, vou ver se ela acende aqui. Além dela acender, já tem uma novidade para vocês aí, que vocês podem acender ela, vamos acender ela aqui, além de ela acender, tem uma novidade que ela também é feita, vamos ver aqui, acendeu aqui, ali ó, vamos acender ela aqui, vamos segurar, opa! Olha lá, além dela acender, o Renek aqui, tá? Acender, ela tem uma novidade que ela também é feita com o mesmo material do totem, e em breve nós vamos estar fazendo no próprio totem aí, a gente vai estar fazendo tudo isso no próprio totem aí, para você ver lá, ele aceso, o Renek aceso, tá? Vamos apagar aqui, e depois nós vamos estar fazendo, junto no clubinho lá, o pessoal, um cálculo de quanto custa tudo isso, olha lá, tem o totem lá, e esse aqui, esse do Barber Shop, realmente foi uma arte muito bem feita, aliás, quero já dizer uma coisa para vocês, já estamos com cinco artes no PowerPoint, para totem digital, para o nosso totem, e então, em breve, quando a gente está disponibilizando o projeto, o pessoal do clubinho lá já sabe, quando nós estivermos disponibilizando o projeto, nós vamos disponibilizar, já temos arte para cervejaria, temos arte para cafeteria, temos artes para barbershop, e em breve nós vamos estar com mais ou menos, quando inteirar dez artes, aí a gente vai ver o que vai fazer, então, lá no PowerPoint, a gente abre, feita no PowerPoint, para você ter uma ideia, tudo isso aqui, aqui tem uma arte aqui, que eu quero mostrar para você aqui, está lá embaixo a arte, mas, tudo isso aqui é desenhado no PowerPoint, tá gente, olha lá, lá embaixo tem a arte, tudo isso aqui é desenho, vindo já, diretamente lá, do PowerPoint, lá o desenho, aqui em cima também, o barbershop, aqui eu deixei o espaço, para o cara colocar o logo dele, o barbershop, ele pode adquirir, e já colocar o logo dele ali, estilo bem americanizado aí, e esse aqui, também combina, com, um menu digital, que a gente tem aí na página, aí no site, aí no site, a gente tem o menu digital, que combina com esse aqui, que é esse aqui escrito, tá, então o barbershop aqui, toda a bandeira americana, todo o processo americano, o barbershop, o bigodinho ali, tudo isso, vetorizado dentro do PowerPoint, vetorizado, o que eu falo é o seguinte, você troca as cores, está lá criado, e você troca as cores, na hora, como você quiser, e na hora que você quiser, todas as cores, as estrelinhas, as estrelas, tem umas estrelas lá, as estrelas você troca, até a letra escrito barbershop, assim também, é esse aqui, esse da cafeteria, olha o da cafeteria, cafeteria aqui, é o nosso xodózinho, tá aqui, já foi entregue várias unidades, e agora, o nosso maior xodó aqui, o da Heineck, tá aqui, deixa eu achar ele aqui, vou achar para vocês, dar uma olhada aí, olha o da Heineck, olha o da Heineck lá em cima, olha que bonito, cara, a intenção do cliente, foi o seguinte, o cliente fechou um acordo, com a empresa, com a empresa aqui, a distribuidora, e em troca do acordo, ele faz o seguinte, ele pega determinada, a empresa paga para ele em bebida, e manda a propaganda, vou até tentar trazer a propaganda, para mostrar para vocês, a propaganda lá para ele, e fica rodando, tá, ele troca, tanto na loja, como online, ele recebe, fica rodando, e a promoção, ele fica rodando, aqui no nosso, token aqui, tá certo, esse aqui é o monitor nosso, já está mandando o monitor dele aí, colocamos o furo, através do nosso aí, tá, e aí está aqui, está aqui, a gente tem muito, muito totem ali, temos muito totem, então agora, o próximo passo, é fazer o que? Eu quero desenvolver, esse aqui da Heineck, aqui, estou querendo desenvolver, esse da Heineck, mas escrito diretamente aqui, daqui a pouquinho, a gente vai lá para o Globinho, vamos discutir, em colocar diretamente, esse Heineck aqui, não só Heineck, colocar várias empresas, vários nomes ali, a única diferença, que é o seguinte, custa mais, vai ficar um pouco mais caro, fica um pouco mais caro, quando você faz a parte para fazer isso, por que fica um pouco mais caro? Porque aí, algumas coisas aí, que você tem que fazer, porque então, fica um pouco mais caro aí, certo? Mas, compensa para o cliente, então, aqui, vamos lá, eu vou até mostrar aqui para você, esse totem do Barber Shopper aqui, Barber Shopper, montado com toda a parte elétrica, hoje, hoje, a gente gasta, em torno de, de, 550 reais, ele, feito toda essa arte, isso aqui não é envelopamento, tá? Isso aqui é impressão V, 550 reais, aí você coloca, num player bom, 500 reais, na televisão, já com o player, com o aplicativo, com tudo, e uma televisão, a gente chegou a ver televisão de 800 reais, entendeu? Então, você tem um totem aí, por 1.800 reais, você tem um totem aí, com toda a parte, tá? Com toda a parte, tudo certinho. Esse totem, a gente está discutindo ainda lá no clubinho, se vai enlocar, ou se a gente vai fazer o seguinte, eu recebi uma proposta, proposta não, a empresa que me contratou isso aqui, ela recebeu a proposta do seguinte, ela vai pegar 5 salões de cabeleireiros, que é uma rede, tá? Barber Shopper, 5 salões de cabeleireiros, que é uma rede, e dentro dessa rede, ela vai dar, vai dar o menu, lá para o salão de cabeleireiros, mas cada totem desse, em locais diferentes, vai 20 propagandas, previsão do tempo, notícia e hora certa. 20 propagandas, há em torno de 190 reais, tá? Cada totem vai. 1.900, então quer dizer que no primeiro mês, ele tira já o valor dele. E em troca, ele dá, ele usa a internet do local, e também dá, é, o menu digital, então você vê aí como, aí você fala, pô, 190 reais? 20 segundos, 190 reais. Gente, é só nós, só nós aqui, que ficamos viajando, sonhando com 30, 40, 50 reais, não existe isso, você não paga nunca. E as redes de salão, de barbershop, dessa empresa aqui, ele vai para cima mesmo, ele ofereceu para o cara, falou, eu te dou, olha como é que foi a negociação, eu te dou aí, tá? Vou dar para você o totem, o totem vai ficar aí, você vai poder pôr algumas propagandas, eu ponho as minhas, e aí, em ao redor, ele já fez, ela tem cliente já, ela tem os clientes, entendeu? Então, ele vai colocar 20 em cada lugar, são 40, só que tem um detalhe, a gente já discutiu isso no nosso curso de Medi-Indor, como funciona? 20 aqui, num bairro determinado, e os 20 no outro bairro determinado, um não tem nada a ver com o outro, entendeu? Essa empresa tem 5 salões de cabeleireiro, basicamente, parece que eles vão colocar nos 5, vamos colocar nos 5, né? 5, é, 5, 5, então, parece que eles vão colocar nos 5, entendeu? Então, o que que eles vão fazer? Ele já vai colocar, eles vão dar, vão dar, não, vão colocar lá, vão dar o menu para o cara, e vão usar a internet do cara, e vão colocar lá, e o cara vai poder mudar o preço a hora que ele quiser, ó, o preço é tal, pela planilha lá, ele muda o preço, faz tudo o que ele quiser, tem, já tem a obrigação de ligar, então, o que que ele faz? Ele já está com 5 local, cada, cada tua tendência vai 20, de 15 segundos, não pode, ele não vai por mais que 20, além dos 20, vai ter hora certa, previsão do tempo, ele vai usar, até vai usar um sisteminha que a gente criou no Google News, para fazer fofoca, novelas e signos, tá? E, signos, chama signos, né? Fofoca, novelas e signos, né? Então, está aí para você ver como é o padrão do negócio dele, ele não cobra nada, só que o dinheiro que entra é dele, ele em troca, ele faz a propaganda do salão, então, tem 3, 4 propagandas do salão, é alguma coisa, avisos, tal, que é do salão, e o restante é anunciante aí, em uma ordem alfabética, então, esse aqui vai funcionar assim, esse aqui já, tá? Esse aqui, já comprou o totem nosso, só vai colocar a televisão dele, comprou o totem, junto com o player nosso, vai colocar a televisão dele, aí você fala para mim, pô, mas que vantagem ele vai levar? a própria empresa que contratou ele lá, a própria empresa que está contratando ele para lá, vai dar para ele uma parte em, como é que chama? Em produtos, essa parte em produtos ele vai pôr para vender, ao todo, pelo que ele estava falando para mim, ele vai chegar a faturar coisa de 600 a 700 reais em produtos, fora as promoções que vai rodar aqui, tá? Promoções da própria empresa, em troca das promoções da própria empresa, o que acontece? ele vai poder rodar aqui, tá? Então, o que você tem aí? Você tem aí, ó, uma maneira de trabalhar legal, tá? Uma maneira de trabalhar legal, universal, a gente já discutiu isso no meu curso de Mediandora, eu falo sobre isso, você viu aí? O cara vai usar a internet do local para esse aqui, ó, para esse aqui, para esse aqui, do Bible Shop, depois eu vou montar e vou mostrar para vocês, o cara vai usar a internet do local, usando a internet do local, ele vai dar 4 ou 5 propagandas, aqui entre o menu e propagandas do Bible Shop, tem um monte de coisa lá dentro, tem uma série, tem atrações lá dentro do Bible Shop, você sabe quem já foi em Bible Shop grande, conhecido, tem atrações, é grandiosíssimo lá, entendeu? Ele vai colocar as promoções, e em troca, vai veicular os comércios do Bible, a gente já falou sobre isso aí, tá certo? Gente, vai dando like aí, www.fabricanomenus.com.br, nosso curso, como montar sistema de Mediandora, vai entrando na fila, porque em breve nós vamos, está liberando aqui, todo o projeto, você vai pegar o projeto para cortar na laser, todo o projeto, então cortar na laser, e aí você vai levar até 10 modelos, para você colocar lá, até 10 modelos, para você customizar aqui, até 10 modelos, e vai dando uma opinião aí embaixo, qual é o modelo que você quer colocar para customização, e a gente vai criar um modelo de customização, e vai pôr seu nome, e vai falar, fulano de tal, que deu para nós a opinião aí, www.fabricanomenus.com.br, e aí você vai lá, e vai ver todos os nossos produtos, faz o download do nosso aplicativo para a tua venda digital, que gira a imagem para tudo quanto é lado, é gratuito, o on-player, só você entrar lá, on-player, fazer download gratuito, e já instala no seu box aí, já fica pelo menos com o seu player aí, e, gente, vamos lá para o Globinho, e vamos decidir, qual vai ser a próxima etapa aí, porque tem muita coisa boa rolando aí, muito obrigado, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?